Pra você que achava que a atualização do RetroArch tinha resolvido o problema de save, não, não resolveu, porque eu tive que carregar o save state pra voltar pra cá. E é, eu simplesmente não tenho ideia, eu simplesmente não tenho a menor ideia do porquê. Ah, não, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, tipo, eu tentei até inclusive redirecionar o save para ver se isso ajudava em alguma coisa, mas a resposta é não. Peraí, eu preciso, yeah, ok, beleza. No completo instinto eu cheguei aqui, agora pra onde eu serei levado? Oh, isso aqui não quebra-cabeça de Shinesmack. Um pouquinho generoso, chamar isso aqui de quebra-cabeça, considerando tudo. Meu, hum, uma coisa que eu gostaria de saber aqui, tipo, comparando o quão rápido a Samus corre aqui com o quão rápido ela corre no... Não, eu poderia ir ali pra cima. Quer saber? Vamos ir aqui pra cima, já que nós estamos perto. Afinal, eu encontrei uns lugares com as coisas, o Speedbooster, então tudo bem. Ahn, enfim, yeah, a Samus corre, tipo, igualmente rápido, tem uma diferença? Eu, sinceramente, não sei. Ahn, yeah, eu meio que, tipo, explorei quase tudo aqui. E, é, eu pensei que isso aqui seria um lugar bom de se seguir a princípio, mas evidentemente isso fez eu perder bastante tempo em parte das minhas explorações. Só espero que, tipo, não tenha nenhuma sala secreta inteira que eu tenha perdido de alguma maneira. Porque eu acho que se teve alguma sala secreta inteira que eu perdi de alguma maneira, isso seria trágico, certamente. Eu acho que tinha que ter um atalho aqui pra você sair dessa porção específica do lugar e ir pra algum outro. Porque isso parece, sei lá, importante de alguma maneira. Mas é, eu não sei porquê, mas eu sinto que, de algum modo, eu... Ahn, não... Eu acho que eu devo ter perdido uma área inteira aqui, simplesmente... Ah, colega, eu acho que eu devo ter perdido uma área inteira em algum lugar, simplesmente... Ah, colega, eu... Simplesmente porque eu não achei o Space Jump ainda. E, sei lá, eu acho que o Space Jump eu deveria ter adquirido em algum lugar, mas... Tudo bem, tanto faz, a gente só fez aquilo pra conseguir uma expansão de supermísseis e... Não foi a coisa mais interessante do mundo. Ok, ali em cima, no entanto... E os dois lugares ali na direita. Daquilo são locais que eu precisava do Speed Booster, não é? Eu vagamente me lembro disso, mas eu realmente não tenho certeza. Uma coisa que me deixa curioso aqui é que, tipo... O jogo vai sequer dar muita oportunidade pra eu utilizar as supermísseis aqui fora do último chefe. Porque eu não tenho certeza se isso é o que realmente vai acontecer ou não. Dependendo de tudo, mas... E eu tô meio animado pro último chefe ali. Tipo, evidentemente o jogo sugere que o último chefe vai ser o Ridley, porque... Ahn... A Samus veio aqui para caçar dragões, mas... Ao mesmo tempo... Sei lá, pode ser que seja algum outro dragão, potencialmente. Seria hilário se fosse o Crocomaier. Seria realmente hilário se fosse o Crocomaier. Provavelmente não vai ser, porque não vai ser um trabalhão, mas... Tipo, eu vi o porto do Cerris e do Aracruz e exatamente esse tipo de coisa que faz eu ficar em dúvida... Sobre a natureza de tudo ali. Qual é o propósito daquilo? Tipo, aquilo é só um lugar que existe para propósitos de speedrun? Simplesmente para você descer mais rápido. Porque, tipo, isso parece um atalho de significância realmente pequena. Mas, ok, então... Oh, e é, eu acho que isso aqui é o caminho secreto que conta aqui. Bom, hora de sair spameando tiros e... Oh, qual é? Sério? Ok. Tentativa número 2. Dessa vez... Oh, peraí. Se eu fizer isso... Yeah, eu vou simplesmente passar direto acabando com todos os inimigos. Perfeito. Absolutamente não imaginei que eu fosse... Oh! Que eu fosse para um outro lugar do mundo ali, mas tudo bem. Eu acho que eu cheguei na parte do jogo onde foram escondidos os quebra-cabeças de chás. Meu, ali a câmera realmente acabou me prejudicando. Porque, tipo, como é que eu ia saber que eu tinha que imediatamente carregar mais um Shinespark? A resposta não é. Não tinha como. Uau, eu tropecei completamente com as minhas palavras ali, mas... Tudo bem, de um modo de outro. Oh yeah, o jogo te força a utilizar a Shinespark ali. Não, para falar a verdade, eu acho que isso não é necessário. Porque, tipo, se você encontrasse uma maneira de você cair ali... Sei lá, o jogo só ia acabar te resetando, de algum modo, eu imagino. Porque, tipo, o jogo já consegue fazer isso. Me pergunto se aquilo foi algo codificado para isso aqui. Ou se isso, de algum modo, foi, sei lá, portado de Warland 4. Eu não posso afirmar nada, porque... Eu não sei se aquilo sequer era algo impossível em Warland 4. Ah, algo me diz que eu vou ser atingido. Ok. Eu não fui atingido. Isso funcionou perfeitamente bem. E no outro lado do mundo, será que nós conseguiremos algum tipo de atalho? Boa pergunta. Ou, para falar a verdade, aquele lugar de bombas, eu acho que era um atalho para quando você tem o Screw Attack, considerando que o Screw Attack pode ser... Ok, tá, tudo bem. Eu compreendo. Bom, agora se eu simplesmente der uma volta aqui... Oh, peraí, ainda tem mais coisas ali em cima. É, ok. Eu provavelmente não preciso voltar para lá, mas eu vou fazer isso mesmo assim. Afinal, nunca se sabe quando você pode ter completamente ignorado alguma coisa. E quer saber? Eu acho que, tipo, seguir aqui em frente e seguir em qualquer outra direção é algo que, tipo, acaba sendo igual em termos de tempo investido. Mas, para falar a verdade, eu acho que seguir em frente acaba sendo mais rápido, agora que eu estou pensando. Mas, oh, ok. Eu estava pensando, oh, o que é isso? Como se eu não tivesse coletado aquilo. Eu acho que se eu simplesmente tivesse olhado para o mapa, eu teria visto o ponto ali e percebido que aquilo não tinha nada a ver com nada. Mas, tudo bem. Ok, aqui algum indício de Speed Boost. De fora dos momentos automáticos, eu não sei mais. E é, eu definitivamente estava certo sobre esses lugares originais serem para Speed Bowls como motivo. Nem me lembro o que eu coletei ali. Eu acho que deve ter sido o Ice Beam, ou coisa parecida. Mas, eu não tenho certeza. Ok. Tem nada aqui em cima? Nada mesmo? Nada mesmo. Se não, o jogo teria marcado ali. Ok, tudo bem. Bom, faz sentido. Porque era um inseto, tá? Tá meio compreendo. Ali eu já peguei o que era para eu ter pego. Vamos retornar aqui. E é, foi mencionado nos comentários do último vídeo. Bom, penúltimo. Eu acho que, eu acho que, tecnicamente, que tipo, seria impossível pegar tudo que tinha ali em Wons antes de ter o Space Jump. Mas, é, novamente, eu acredito que eu consigo coletar tudo que eu preciso aqui. É, Turrim, completamente completo. Arcs, completamente completo. Umbra. Eu acesso a partir de onde mesmo? Oh, peraí. Umbra, peraí. Deixa eu voltar para Arcs aqui, rapidão. E é, por onde você acessa a Umbra mesmo? Eu não me lembro. Ok, é algum lugar que leva a gente para a esquerda, mas... Ah, yeah. Enfim, eu irei para Mons agora. E acredito que acessar o topo ali será, de algum modo... Ah, yeah, você tem que dar a volta ali. Coisa que eu tinha completa, mas esquecido. Eu acho que eu consigo dar um jeito utilizando o Speed Booster. Afinal, estou com a Gravity Suit, etc. O jogo provavelmente tinha algumas maneiras de... Peraí. Oi, eu tenho a Gravity Suit. É verdade. Isso provavelmente acaba me incentivando a... Mergulhar na lava ali. Porque eu imagino que isso é algo importante. Para falar a verdade, legal que o jogo te dá uma oportunidade aqui. Porque isso evita aquele negócio de Zero Mission que você tem que retornar para o mundo inteiro só para pegar alguns itens específicos que não são importantes quando você... É que precisar de Power Bones e Gravity e etc. Então, yeah. Eu vou dar uma examinada cuidadosa aqui nesse canto inteiro. Porque, evidentemente, isso aqui é importante e um bom uso do meu tempo. E, tipo, legal que esse jogo aqui é tão veloz em seu ritmo que, francamente, não... Nem justifica... Ou... Hum... Eu não sei se você consegue... Eu não sei. Eu simplesmente não sei se você consegue. Eu posso tentar. Mas eu não sei. Ok, aqui embaixo eu não... Peraí. Sério? Eu tinha uma porta inteira aqui? Oh, é claro. Tem. Oh, isso é perfeito. Yeah! Você consegue usar o Speed Boost. Ok, o que a gente tem aqui? Supermício? Tudo bem. Vamos explorar esse canto aqui. Oh! Supermíseis. Ok, maravilha. Eu absolutamente vou re-explorar tudo aqui. Porque nunca se sabe quando você pode conseguir alguma coisa. Mas... Yeah. Deixou. Ah! Seria ótimo se você pudesse ir de baixo pra cima. Mas eu acho que isso precisaria de alguma programação específica ali. Mas... Yeah, aquilo... Aquilo foi legal. Está confirmado que eu posso utilizar a Shines Park para chegar em lugares ali. Então... Yeah. A sugestão ali feita nos comentários de não poder subir por falta de Ice Beam definitivamente não se aplica. Que me deixa feliz. Ah, mas... Yeah, eu acho que é tipo... Em... Um pra que você deve pegar o Space Jump, então... Ah, qual é? Talvez seja algo de pós-jogo também, mas... Sei lá. Eu sinto que isso não seria algo que esse jogo faria. Não tenho porquê afirmar isso. Mas... Ok. Beleza. Maravilha. Eu acho que o objetivo dessa sala aqui é simplesmente você congelar inimigos, etc. E com o plasma beam isso não é mais possível. Mas... Com o extraordinário poder de correr rápido... Eu posso subir... Ok. Eu definitivamente pensei que o teto estava mais... Ah, peraí. Yeah! Isso não era o que eu queria. Ok, eu tenho que tipo... Utilizar o Shards Park aqui. Peraí. Mas hein? Ah... Huh. Isso é intrigante. Ah, qual é? Sério? Ok, beleza. Olha, eu tenho que me lembrar daquele lugar onde eu suspeitei da necessidade de utilizar o Shards Park. Ah... Isso aqui está realmente me deixando confuso. Mas com esse Shards Park... Yeah! Ok, beleza. Eu sei o que eu preciso fazer ali. Definitivamente compatível com o Shards Park. Eu só tipo... Estava precisando encontrar exatamente onde. Ok, qual vai ser a recompensa aqui? Yeah! Era mais ou menos o que eu imaginava. Era mais ou menos o que eu imaginava. Eu estou percebendo uma coisa aqui nesse jogo. É que eu não... Um bug. Tem uma grama dupla ali. Com uma grama, inclusive, só flutuando de uma maneira misteriosa. Ah, mas é... Aham. Hum... Meu, o ângulo de Shards Park que você tem aqui em Zero Mission é diferente do ângulo que você tem... Ah, espera um instante. Eu acho que eu vi uma coisa. Eu não vi nada. Ah, é um ângulo diferente do ângulo que você tem em Super Metroid. Eu acho que era 45 graus perfeito. Mas isso aqui, sem dúvida alguma, é bem longe de ser 45 graus perfeito. Ah... Porque eu ainda quero continuar explorando ali na lava. Mas é uma quantidade de coisas aqui que estava faltando. Espera aí. Tem ainda na área... Na área com a coisa. Na área de água. Algo que exigia o Speed Bulls. Eu já tinha o Speed Bulls. Foi ali que eu peguei o Speed Bulls. Eu acho que foi ali que eu peguei o Speed Bulls. Porque, tipo... Enfrentei os R's, né? Eu já esqueci completamente. Mas... Tanto faz. Não importa. O que importa é seguir em frente. É o momento ou é esse lugar aqui? Sei lá. Se não, a gente faz suspeito. Ok. O mapa pareceu suspeito. Não aquele lugar mais. De boa. Ah, é. Temos que passar por esse segmento de planta. Oh! Não! Não! Para falar a verdade, aqui você pode utilizar um atalho. Considerando como tudo aqui é feito. Só questão de correr aqui. E agora, boom! Shinespark. Oh! Exceto que não! Intrigante. Eu acho que tinha um teto de verdade que impediu que eu seguisse em frente. É isso? Não. Porque senão a câmera teria subido ali. Ok. Eu sei. Sem dúvida alguma seria mais rápido dar a volta. Mas olha, eu estou fazendo algumas descobertas científicas. Ok. Tudo bem. Tanto faz. Era isso. Simplesmente questão do teto. Beleza. Propósito. Bem legal que foram utilizados os gráficos de cristais ali. Tanto para o lugar quente quanto esse lugar aqui que, sei lá, tem uma paleta de cores mais fria e etc. Espera um momento. As cavernas ali atrás, tipo, tem um fluxo de água ali. Ele não é originalmente um fluxo de lava? Hum. Normalmente, eu não sei se isso aqui é gráfico de metroid ou não, mas absolutamente poderia ser. Ok. Tudo bem. Carrego o Shinespark. Certamente tem algo aqui, não é? Não. Estou surpreso. Para falar a verdade, eu poderia ter simplesmente utilizado outras coisas mais de boa. Ok. Deixa eu ver. Tem aquele lugar específico. E é. Eu acho que ali em cima não tem mais nada. Diz a pessoa que imediatamente pensa no que está fazendo e diz E é, eu vou ver o que tem ali em cima. Eu preciso ver o que tem ali em cima. É óbvio que é algo bom ver o que tem ali em cima. Por que eu acreditaria que eu não iria querer ver o que tem ali em cima? Boa pergunta. Propósito. Não. Quer saber? Iniciar um bomb jump com spring ball provavelmente não é a melhor coisa aqui. A propósito. Tipo, eu não gosto do nome jump ball que é utilizado. O que é utilizado? Eu não sei quando começou a utilização do nome jump ball. Mas, yeah. Eu não gosto comparado ao nome spring ball. Que, obviamente, é bem melhor. Eu tenho que ir aqui na direita, mas tudo bem. Porque ambas as portas foram abertas. E é, eu preciso concluir... Isso foi triste. Eu preciso concluir aquela parte do mapa. Isso é uma necessidade. Então, vamos. Ok. Aqui em cima. Olha só. Não tem absolutamente nada. Não tem absolutamente nada, mas pelo menos eu sei. E isso é o que importa, no fim das contas. Ok, então. Hora de investigar o que ra... Pera aí. Onde é que eu estou? Ok. Perfeito. Onde eu queria estar? Hora de investigar aquela parte do mundo. O jogo realmente não te dá um espaço suficiente para você fazer o Shinespark ali. Eu pensei que fosse o contrário, mas definitivamente não. Me pergunto se eventualmente em algum outro jogo vai ter um modo de você fazer o Shinespark através de botão. Da mesma maneira que acontecia em Super, com botão de corrida e etc. Pera aí. Para falar a verdade, eu já tinha passado na lava de boa aqui. Pera aí. Exceto em lugares que tinha lava embaixo da lava, mas eu acho que não tinha nada escondido em locais com lava embaixo da lava. Então, ok. Eu acredito que a única coisa que falta coletar aqui é simplesmente... O potencial Shinespark, que eu teorizei. Ok, você simplesmente se manda. Ok. Aqui. Você faz um Ballspark. Ok, isso... Não é simples. Especialmente considerando... Hum... Isso não parece algo que é feito para funcionar. Ok. Aquilo foi um pouquinho... E é ou não? Não fiz altura do Ballspark adequadamente. Ok, deixa o suficiente Ballspark para cá. Certo. Certo. Para dentro. E a partir daqui... Eu completamente pego o Ballspark. Porque a porta se fechou sozinha. As portas não, tipo, ficam abertas. Yeah. Eu acho que o suficiente é esquecido. Ok. Tudo bem. Altura correta. Eu acho que isso aqui é bom. Oh! Sério? Ok. Eu acho que não tem nada ali. O que significa que tudo isso foi uma perda de tempo no fim das contas. Ok. Um pouquinho decepcionante, mas tudo bem. Ah, é. O caminho que leva para a ombra. E é literalmente onde? O que eu estou procurando aqui? Ahn. Oh, não. Eu não sei mais onde é. Eu realmente não sei. Pera aí. Tu rima? Ahn. Ok. Isso é algo que eu vou ter que investigar. Oh! Deu certo! Com o poder de Save States, eu tentei mais uma vez e consegui. Não tem nada aqui. Não tem literalmente nada aqui. Ok. Definitivamente isso foi um desvio aqui. Yeah. Eu acho que de certa maneira é melhor deixar isso no lugar para último. quando você estiver jogando o jogo. Não sei que não seja realmente possível, porque... Essa foi a maior expedição redundante que eu acabei tendo. Mas... Item! Que você pode pegar mais cedo, dependendo da circunstância. Yeah. Vamos ver. Tipo... Isso aqui vai levar a gente para o fim do jogo. Ou temos mais? Nós temos Hidley! Definitivamente! Oh! Hidley que não leva dano... Oh! Espera aí um momento. Ah! Ok. Tiro carregado não faz dano nenhum. Hum! Ok. Eu consigo fazer dano nele quando ele está me segurando. Ok. Ok. Simplesmente é atingido... Oh! Momento errado de fazer isso. Momento errado de fazer isso. Simplesmente... Sai spameando. Sai altamente spameando tudo. Eu, tipo... Sei lá. Por algum motivo achei que ele fosse vulnerável. Ou tiro carregado. Mas definitivamente não. E o jogo te dá bastante oportunidade de você recuperar tudo. Então... Eu não vou nem tentar. Eu vou somente atirar aqui. Ok. Hidley aparentemente incapaz de simplesmente se virar de uma direção para outra. E bom. Esse foi o Hidley. E com isso nós acabamos de cumprir nossa missão. E o tédio da... Tédio da Samus acabou. E agora... Simplesmente reutiliza essa cena e fim? Ou ainda tem um último segmento extra? Missão cumprida! Eu imaginei que tivesse um pouquinho mais naquela área, mas de boa. Ok. Não. Isso aqui é simplesmente o fim. Isso... Foi um pouco surpreendente. Ok. Tudo bem. Nós temos simplesmente os mesmos créditos de sempre de Zero Mission. Bem lentos para falar a verdade. O que é algo sem dúvida alguma. Eu acho que isso aqui não foi 100%. Eu devo ter perdido alguma coisa aqui. Alguma coisa ali. Eu não sei. Eu realmente não sei. Ok. Eu quero ser dos curtos, para falar a verdade. O que definitivamente é algo. Ok. Yeah. Nós temos... Ok. Tudo bem. Isso aqui não foi alterado. Mesma coisa do Zero Mission original. Mas... Ok. Será que tem, tipo... Tempos específicos para você terminar aqui, que são diferentes do jogo normal? Não sei. Mas Crocomire na foto... Aham. Aham. Crocomire na... 97%? Ah! E nada de Metroids ali. Aham. Aham. Ok. Se eu recarregar um save. Galeria foi adicionada. Ok. Metroids original. Que é disponível ainda. Mas... É. Se eu carregar aqui... Não. O jogo simplesmente... Joga a gente aqui de volta. Hum... Ok. Eu acho que eu vou simplesmente colocar os... Três últimos itens que faltam aqui como... Um apêndice e... Eu acho que não vale nem a pena comentar. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Agora, como vocês podem observar, o jogo diz quantas coisas tem em cada uma das áreas. Eu simplesmente deixei algo em arcs e dois itens aqui nessa área. O que... Ok. Tudo bem. Eu não imaginei que fosse ter, tipo, mais itens aqui. Mas definitivamente isso tem. Então, pelo menos os itens daqui eu vou pegar agora. Agora o item de artes, simplesmente. E aí, não vale a pena. Comentar. É claro. Eu quero dizer. E aí, aqui você consegue... Sim, we thank. Mas... Powerbomb. Você também adquire Powerbomb em algum lugar? Isso me deixa intrigado, sem dúvida alguma. Ok. Hmm. Yeah, falta uma Powerbomb. Em algum lugar por aqui. Mas onde? Porque... É, o jogo não está exatamente dando muitas oportunidades. Peraí, o quê? Oh. Ok. Bom, a Powerbomb foi coletada. Incrível. E agora... E assim, de fato, a única coisa que falta é uma expansão de itens em arcs. Ok. Não tenho a menor ideia se tem, tipo, um final diferente para ser porcento. Mas acho que... Reterminar o jogo não deve valer a pena. Não tem a menor ideia. Legenda por Sônia Ruberti